Fim de jogo, partida definida nos pênaltis, União do Morro campeão da Copa Santo André. Uma bela festa da torcida, do time. Valeu o time de Sorocaba, vice campeão. E agora, primeiro título festejado no novo gramado do Estádio Bruno José Daniel. Apoie o time da sua cidade, apoie o time da sua quebrada. É o final da Copa Santo André 2021. Ano que vem teremos o Amador, quatro divisões. Ah, você deixa a gente fazer isso, né?